Concedo a palavra ao deputado Aldifas, PSB, Espírito Santo. Senhor presidente, além de fazer coro ao nosso grande deputado Manato, do lado do nosso estado, e vamos falar daqui a pouco, no nosso tempo de cinco minutos, sobre o que aconteceu na comissão de justiça, infelizmente, nessa manhã lá no Senado, vamos discussar um pouco mais sobre isso, mas eu repito, quero parabenizar o deputado Manato e fazer coro a ele, apesar de saudar a presença do nosso governador Renato, que está lá no Senado e agora em reunião com vários prefeitos e deputados estaduais, temos uma comitiva de deputados estaduais do Espírito Santo lá, eu quero aqui fazer, parabenizar o prefeito de Fundão, prefeito Gladys, está aqui, juntamente com os seus vereadores, pelo trabalho que já está fazendo em Fundão, e apesar de um tempo tão curto, lutando, trazendo recursos, está aqui desde ontem até quinta-feira vai ficar, buscando emendas, buscando parceria, visitando os ministérios para a cidade de Fundão. Queria parabenizar esse prefeito, que é do PSB, juntamente com os seus vereadores, e colocar à disposição. Parabéns, prefeito, obrigado, senhor presidente. Obrigado.